Bom, hoje eu acordei completamente no tédio, tipo, caralho, eu acordei muito cedo, né? Tô acordando cedo agora, são sete e meia da manhã. Cara, não tem muita coisa pra fazer no momento, sabe? Não tem ninguém pra jogar PUBG, tipo, não tem ninguém no Twitter, provavelmente, né? Já que são sete e meia da manhã, o pessoal, né? Pá, coulo! E de madrugada o YouTube me recomendou uns vídeos de mod de Sonic Mania. Ele adora me recomendar vídeos de mod de Sonic Mania. E eu achei um mod muito legal, que é do Dark Sonic. Eu gostei bastante desse mod, achei bem show, peraí, Dark Sonic Mania. Aqui, ó, você pode ver, ele é bem da hora, ele tem um mapa diferente, o cara que fez o mapa, né? Ó, você pode ver aí, ó. Só ele parar de pular e vocês vão ver o Sonic sem ser bolinha, né? O pessoal adora deixar o Sonic bolinha. Deixa eu ver o personagem? Para de pular, deixa eu ver o personagem. Peraí, eu vou pausar. Droga! Esse aqui é o mod, é um Super Sonic preto. Só que, na verdade, eu não gostei muito do que ele fez. Eu achei bem legal, só que ele não deixou o download. Aqui, ele não deixou o download, não dá para baixar esse mod. E, tipo, tá aí, mas não dá para baixar. Eu achei meio tosco isso. E também tem esse outro mod, que é do Super Sonic Azul. Mas, olha isso. Tá vendo? Ó, peraí, eu vou pausar. Tá vendo? Esse aqui é o Sonic normal, cara. Esse aqui é o Sonic normal, não é o... Ele não fica Super Sonic Azul. Ele já vem Super Sonic Azul. Tipo, ó. Eu achei isso meio escroto. Eu queria que fosse uma transformação e não um personagem padrão, sabe? Então, é por isso que eu vou fazer o meu próprio mod. Tá vendo aqui? Eu vou fazer esse Dark Super Sonic. Eu não sei como exatamente eu vou fazer. É o... O que eu estava pretendendo era fazer, não. O Super Sonic. Ele sem pupila. E deixar ele mais preto. Ele é mais pretinho. Eu não sei mexer no seu bagulho do Sai, mano. Mas é basicamente igual você viu no mod, né? Só que daí o Teninho vai e tal. Eu acho que não é tão difícil mudar a palheta de cor do boneco, do Sprite. Ou quando ele transformasse, né? Eu vou tirar a pupila dele aqui também. Ó, quando ele transformasse, ele ia meio que... Sabe, mudar de cor, tá ligado? Ele ia ficar mudando de cor, assim, sabe? Tipo, alternando a cor. Não necessariamente, tipo, todas as cores. Esse aqui, ele na verdade ia ser um pouquinho mais roxo, né? E esse aqui, ele ia meio que ficar alternando de cor, né? Ele ia ficar, sabe? Mudando de cor. Pelo menos num padrão, assim, sabe? Tipo, não todas as cores. É, mas... Sei lá, tipo, azul, roxo, rosa e tal. Eu queria tentar fazer isso. Tentar fazer isso. Mas eu não sei se vai ficar bom. Acho que vai ficar meio merda, na verdade. Mas se der tudo errado, porque eu acho que eu vou ter que tirar a pupila de cada bonequinho. Então, talvez, isso seja muito trabalhoso. Eu vou ver que mod que eu vou fazer. Essa aí é a minha ideia inicial. Eu vou acelerar a parte que eu faço mod. E vou colocar o comentando por cima o que eu achei enquanto eu fazia. Beleza? Vamos lá. Bom, lembra que eu tive a ideia, né? De fazer o Dark Sonic lá e tal. Não sei o que lá. Então, esquece tudo isso aí, mano. Foi tudo ilusão da minha cabeça. Dez minutos depois, eu desisti dos meus sonhos. Eu fui fazer um mod mais simples, né? Onde eu não precisava mudar os sprites. Basicamente, essa minha primeira tentativa foi uma falha. Tudo deu errado. Tudo que você imagina. Tudo deu errado, cara. Meu Deus do céu. Você tá vendo que é 7 horas da manhã aí? Então, eu tentei muito. Eu tentei muito. Eu fiquei vendo esse tutorial, mano. Olha a música que eu fiquei ouvindo. Mano, eu fiquei tipo uns 20 minutos ouvindo essa porra dessa música. Se liga. Entendeu, mano? Então, velho. Tudo deu errado. Tudo deu errado. Aí, eu desisti. Eu desisti por um tempo. Fui fazer um milkshake. Eu fui, tá ligado? Eu falei, mano. Chega, chega, chega. Não dá mais. Chega. Então, eu parei por um tempo e voltei. E era meio dia já. Bom, aí já era em torno de uma, duas horas da tarde. Eu tomei vergonha na cara e fui pesquisar outro tutorial. E eu desisti completamente daquela ideia do Dark Sonic. De mudar a pupila dele. Tirar a pupila e tal. Porque, cara. Você não faz ideia do trabalho que ia dar pra fazer isso. Basicamente, eu teria que mudar os sprites, né? E tal. E colocar lá no jogo. E ia criar o meu mod. Não é tão difícil assim, na verdade. Aí, eu tô tentando editar. E aí, que eu, sabe? Larguei a toalha, mano. Falei, foda-se. Isso já era. E eu comecei a mudar só as corzinhas do Sonic. É sério. Eu mudei só as corzinhas. Foda-se. Eu não tava mais mudando. E eu mudei as corzinhas e é isso. Foi a única coisa que eu fiz. Não é nada difícil, na verdade, fazer isso. É muito fácil. É só você mudar. Eu tava vendo o vídeo ali, né? E tava fazendo o meu. Eu tava fazendo o Super Sonic, na verdade. Ou seja, o Sonic ia ficar normal. Mas o Super Sonic ia ficar diferente. Deixa aí um Sonic misterioso. Olha isso, mano. Nem dava pra enxergar o bichinho. Aí, depois, eu tentei fazer ele alternando de cor. Mas vocês vão ver o quão deu errado, assim. Tipo, simplesmente, ver o quão deu errado agora. Funcionou, velho. Bom, como você pode ver aí, funcionou, né? E o jogo tá sem som. Por quê? Eu não sei. O OBS não quis gravar. Basicamente, esse mod... Mano, pelo amor de Deus. Você pode ver que os sprites dele ficaram um pouquinho bugados. Eu não vou ensinar como que faz um mod aqui, ok? Simplesmente vê aí no YouTube. Tem inglês aí. Você consegue fazer fácil. Basicamente, você pode ver que tá todo bugado. Quando o Sonic fica bolinha. Ficou tudo errado. Foi um mod praticamente bem teste mesmo. Você pode ver que ele alterna de cor quando algumas animações acontecem. Por exemplo, quando ele pula de uma altura assim, ó. Tipo, olha. Quando ele anda, né? O sprite tá diferente. É por causa que eu deixei o sprite andando diferente. Na minha cabeça, imbecil. O sprite ia ficar alternando de cor. Mas não, ó. Só algumas animações que a cor tá diferente. Ele não vai ficar andando e alternando de cor sempre. Isso é um pouco mais difícil de fazer. Eu nem sei se alternando o sprite ia mudar. Mas enfim, primeira tentativa. Deu tudo errado. Igual a minha vida. Bem parecido, na verdade. Isso é uma definição bem exata, assim. Tipo, sabe? De mim mesmo. E você pode ver a falha aí em pessoa. Deu tudo errado. Eu não sei mudar a bolinha do Sonic. E foi aí que eu tentei fazer outro mod um pouquinho mais decente. Ai, daí eu voltei a fazer o sprite. Basicamente, você tem que colocar no Photoshop. E só editar as cores é algo muito simples. Eu sou um preguiçoso do caralho. Esse é o meu mod. Eu tentei fazer o mod de novo. E agora eu fui mandar o Sonic e o Super Sonic. Não só a transformação. Eu fui mandar o Sonic e o Super Sonic. O que eu fiz? Eu deixei o Sonic um pouquinho mais claro. Você pode ver que eu tava bastante na dúvida aí do que fazer realmente. Eu deixei o Sonic um pouquinho mais claro. E o Super Sonic. Eu mudei depois. E ficou um bagulho bem... Sei lá, mano. Sei lá. Eu simplesmente mudei as cores. Eu tava querendo testar como fazer os mods. E foi aí que eu testei. E... É, é. Vê aí como ficou. É. Ok. Vamos ver. A merda do mod que eu fiz, mano. Ah, debug. Vai. Cara, eu não sabia que fazer mod era tão horrível, mano. Eu retiro o que eu disse pra todo mundo aí que faz mod. Eu critiquei, velho. Porque, meu Deus. Olha o que eu fiz, mano. Eu só mudei a cor. A saturação ali, tipo. E, tipo, isso não é difícil, na verdade. Mudar a cor. Tipo, é que eu que sou idiota. Eu não tava acostumado a fazer o bagulho. Vamos chegar lá na fase. Eu falo. Porque ninguém aguenta mais ver essa porra. Olha, nem muda o coisa do Sonic, hein. Esse aqui é o Sonic. É, é ele. Ele tá mais azulzinho. É a única coisa que eu fiz, assim, no meu mod. Eu queria fazer o bagulho do... De deixar ele sem pupila, né. E tal. E deixar o Sonic preto, assim. Eu acho que não é difícil de fazer. Na verdade, eu acho que eu conseguiria. Eu conseguiria. Eu conseguiria. Eu tenho certeza. Mas... Eu não fiz. Eu... Ah. Mas eu mudei o coisa do Super Sonic. Vou mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Vamos lá. Do Super Sonic eu deixei um pouco mais bonitinho. Porra, eu coloquei o bagulho do Eggman ali. Bora. Eu mudei. Ele parece que, sei lá, é um Sonic metálico. Não sei, mano. Olha isso. Tipo, que bosta, né, mano. Minha vida é um lixo. Caralho. O Sonic não dá o Drop Dash. Ah, não. Dá sim. Nossa, quando ele dá o Drop Dash treme a tela. Quando ele tá o Super Sonic. Aprendi a dar o Drop Dash na minha série inteira. Eu não fiz a porra do Drop Dash. Nossa. Certinho ali. Mano. Olha a merda, velho. Olha que lixo, mano. Meu Deus, cara. Que mod tosco, mano. Fala sério, velho. Aqui é o boss agora. Nossa, que vergonha, boss. Eu morrei pra esse mod aqui que eu fiz, mano. Olha isso, velho. Eu sou da cor do boss. É como se eu fosse, sabe? Metal Sonic mesmo. Ah, mano. Olha que lixo, velho. Nossa, ficou muito ruim mesmo, mano. Eu desisti completamente da ideia. Porque eu teria que mudar a pupila de cada um Sonic ali, mano. Eu falei, não. Eu não vou fazer isso nem fuderam. O Super Sonic tem um bagulho aqui? Tem. Ué, ele fica amarelo. Eu não sei como que muda a coisinha dele pulando também. Tipo, a bolinha, né? A bolinha, ela fica toda estranha. Nossa senhora, velho. O Super Sonic pulou muito alto. Nossa, velho. É difícil fazer um mod. Eu vou falar a verdade pra você. Porque tem uns caras que eles editam os bagulhos mesmo e tal. Tipo, os sprites, né? Eu fiquei com uma preguiça de editar o sprite, mano. E tipo, de cor não tem muito o que dá pra fazer, velho. Eu fiz isso aqui dele metálico assim, mas é a única coisa que eu realmente pensei que era fácil de fazer. Eu queria mudar a pupila. Eu queria também fazer o bagulho dele mudando de cor, mas ia dar um trabalho do cacete. Ah, velho. Que merda, hein, mano? Olha isso. Que lixo. Olha isso. Que lixo. Meu Deus, mano. Pior criação da minha vida, velho. Caralho, velho. Eu sou um merda, mano. Vou matar esse boss logo aqui. Olha que fácil. Nossa, estompado, velho. Meu Deus. Nossa, bugou o mapa aqui. Loom. Ah, velho. Eu acho que é isso, né, mano? Tentei fazer um mod, ficou uma bosta. Eu retiro o que eu disse de todo mundo que faz mod aí pro Sonic Mania, que o bagulho é realmente chato de fazer. É trabalhoso. Principalmente se você for mudar os sprites. Olha. Olha como o Sonic Regional é muito mais bonito. Caralho. E... É isso, mano. Acho que eu vou morrer. Uau. Eu não tô acreditando. Que lixo que ficou, mano. É que, na verdade, tem um cara que ele fez o bagulho, tipo, dá pra você colocar o Super Sonic pra ser o Sonic, né? Então, tipo, você pode ficar com os espinhos pra cima sem ter que ser o Super Sonic, né? Isso é um bagulho bem fácil de fazer. É só mudar os sprites lá. Mas eu tentei fazer um bagulho diferente, como eu mostrei pra vocês, né? Eu queria fazer um negócio diferente. No caso, fiz essa merda aqui, mano. Bom, então, esse vídeo foi um erro, né? Piori esse mod Sonic Mania. Ah, eu devia colocar o meu mod nesse vídeo. Vocês não acham? Ai, cara. Ai, cara. Esse mod foi um erro, esse vídeo foi um erro. Eu tentei me redimir. Eu falei, não, eu consigo fazer um mod também. Eu fiz, sei lá o que eu fiz, mano. O jogo ficou sem som. Não sei porque o OBS não quis gravar. Simples assim. Não quis. Escolheu não gravar. Acabou. Mas, é isso. Mas, enfim. Espero que tenham gostado do vídeo. Nem falou do mod, né? Porque, né? Aí já, né? Tive essa ideia aí. Resolvi gravar. Espero que tenham gostado. E... Até a próxima, né? É. Até a próxima, né?